Só liguei, ouvi dizer que você falou em mim E tentei pensar em deixar pra lá Mas não deu, não é assim Se você quiser me ver, sei lá Tô aqui, é só ligar Desistir de vez Eu não sei, não sei Apagar você de mim Vou gostar de te ver De sair pra jantar Ver o bem que me faz E quem sabe até um pouco mais Só liguei, enfim Pra cantar, dizer Pra você voltar pra mim Vou gostar de te ver De sair pra jantar Ver o bem que me faz E quem sabe até um pouco mais Só liguei, enfim Pra cantar, dizer Pra você voltar pra mim E quem sabe até um pouco mais Pra cantar, dizer E quem sabe até um pouco mais